Chegamos ao programa de número 132 para falarmos sobre mais uma alteração na estrutura da carreira da Polícia Civil. Você sabe que alterações são essas? No programa de hoje, falaremos sobre essas mudanças. O concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro já está autorizado. Entretanto, na data do dia 21 de dezembro, houve modificações do projeto de lei que vai reestruturar a carreira da Polícia Civil. E essas mudanças podem trazer consequências, inclusive, já no novo concurso que está autorizado. Mas, lembre-se, o projeto de lei deve ser aprovado. Enquanto não for aprovado, não há essa reestruturação. Então, o que nós temos aqui? A Lei 3586 de 2001, que fala da estrutura das carreiras da Polícia Civil. E existe o projeto de lei de número 3296, datado do ano de 2014, que traz alterações em relação a essa legislação vigente. Mas, houve modificativas no projeto de lei de 2014, que são mudanças substanciais em relação à escolaridade, bem como a junção de algumas carreiras e a mudança de nomenclaturas. Além dessa estruturação, essa nova legislação, que é para fazer uma espécie de regimento interno da Polícia Civil, está trazendo outras modificações também, relativa à forma de ingresso na carreira, escolaridade e benefícios dos servidores. Como, por exemplo, gratificações por escolaridade e exigências também de determinadas matérias para determinados cargos. Bem como, tempo de atividade mínimo de prática jurídica ou na atividade policial para ingresso na carreira de delegado de polícia. Então, o que nós temos de modificações que são interessantes, que podem refletir no seu estudo para o concurso público? Estão previstas e autorizadas a realização de concurso para seis vagas de auxiliares de necropsia, quatro vagas de técnonecropsia, perito legista 20 vagas, inspetor 50 vagas, delegado 16 vagas. Essas vagas aqui foram disponibilizadas de acordo com a possibilidade de provimento dos cargos que ficaram vagos na vigência. Lembre-se, até o dia 31 de dezembro de 2018, o Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção de segurança pública. Então, isso daqui pode ser provido nessa intervenção de acordo com as determinações. Mas, o concurso público já foi autorizado. O que pode mudar disso daqui? O último concurso delegado de polícia civil foi em 2013, perito legista em 2011, inspetor de polícia civil em 2012, técnonecropsia 2009 e auxiliar de necropsia 2002. Só que esses dois cargos aqui vão se juntar transformando num só. Não vai ter mais cargo de início fundamental na polícia civil. Vai ser, no mínimo, ensino médio para determinadas carreiras. O inspetor de polícia vai mudar também a nomenclatura com a modificativa que ocorreu do projeto de lei. Se for sancionado o projeto de lei, aí sim vai estar em vigor. Por enquanto, não. Por enquanto, essa estrutura aqui ainda existe, tá ok? O que pode acontecer é, se ele for modificado, é ser alterado. Como o concurso público está autorizado na vigência da lei, que já está agora vigente na 3586, vale o que está nessa vigência da lei, tá ok? Vale o que está escrito na lei. Ou seja, auxiliar de necropsia é nível fundamental. O que acontece se o concurso sair e essas vagas forem aprovadas e depois alteradas? Sem problema nenhum. A pessoa que realizou o concurso, que foi aprovada e classificada, vai ser investida nesse cargo e depois esse cargo vai ser transformado. Zero de problema, porque ela já estará investida. O que pode acontecer é dar alteração da lei do Regimento Interno da Polícia Civil ser aprovado antes da realização do concurso e esse concurso sofrer alteração relativa a esses provimentos. Então a gente tem que esperar para aguardar os próximos movimentos do governo do Estado, que a partir do dia 1º de janeiro tem um novo governador. Então provavelmente, muito provavelmente, tudo leva a crer, como ainda não foi escolhida a banca, que esse edital do concurso não vai sair esse ano. Vamos aguardar o posicionamento do novo governador em relação ao concurso da Polícia Civil. Como era na legislação, na verdade, como poderá ficar, tá ok? O técnico em necropsia, nível fundamental, ele se unifica com o cargo de auxiliar necropsia de nível médio? Na verdade, é invertido isso daqui. O que acontece? Ele vira agente de polícia técnico-científica, só com nível médio. Então extingue-se o cargo de nível fundamental. O inspetor de polícia civil vira oficial de polícia civil, mantém-se a escolaridade nível superior em qualquer área. Perito legista, nível superior em medicina, notologia, farmácia ou bioquímica, permanece o mesmo requisito. E o delegado, que é nível superior em direito, exige agora 5 anos de efetivo exercício na área criminal ou igual período de exercício na atividade judiciária. Ou seja, 5 anos de prática jurídica. E o cargo de investigador que não tá aberto, não tá autorizado o concurso, ele também passa a ser de nível superior, que já houve uma alteração legislativa e ele passa a ser chamado de oficial investigador. Então como fica isso hoje? É dividido em alguns grupos, né? O grupo 1, que é o de delegado de polícia. O grupo 2, de agente de polícia, que aí pega a parte do apoio técnico-científico, engenheiro policial, perito legista, perito criminal, perito papiloscopista, agente de polícia. E o grupo 3, que são agentes de polícia, que é oficial de polícia civil, oficial de cartório de polícia civil, oficial investigador de polícia civil e piloto policial. O que mudou aqui? Mudou a nomenclatura do inspetor, que agora é oficial de polícia, e do investigador, que é oficial investigador de polícia civil. Todos eles de nível superior de ensino pra fazer uma carreira unificada. Quando a gente pega as escolaridades previstas pela modificativa, que é a emenda número 58 do Projeto de Lei de 2014, você verifica que eles alteram a nomenclatura e a escolaridade dos cargos. Por exemplo, do auxiliar de necropsia e técnico agora virou uma carreira só, e bem como colocou outros requisitos, como por exemplo, no caso de delegado de polícia, a exigência de ter 5 anos de prática jurídica. Em relação às vagas que nós teríamos aí pra poder ocupar, seria o seguinte, Na carreira de delegado de polícia, teria que ter na primeira classe 100 delegados. Então, se não tiver, pode-se abrir concurso para provimento até 100. De perito criminal, teria 285 na classe inicial. De perito legista, 100 vagas. Engenheiro de policial telecomunicações, 10 vagas. Piloto policial, 10 vagas. Comissário, desculpa, oficial de polícia civil, 3.800 vagas na inicial. Oficial de cartório de polícia civil, 1.500 vagas. Perito paploscopista, 350 vagas. Oficial investigador de polícia, 2.000 vagas. Agente de polícia técnico-científica, 230 vagas. Todos esses números que eu acabei de fornecer pra você, são números iniciais na carreira. E eu tenho que ter o mínimo também em cada uma das classes, porque o servidor público vai sendo promovido ao longo do tempo, ou por merecimento. A estrutura do concurso da polícia civil já está definida, e em relação a isso não tem alteração. Então você tem prova de conhecimento de caráter eliminatório e classificatório, prova de capacidade física, exame psicotécnico, exame médico, curso de formação profissional. E, obviamente, que algumas carreiras eles exigem matérias mínimas que tem que ter, como, por exemplo, editor de texto pra oficial de cartório. Então essas são as mudanças que podem ocorrer se forem sancionadas desse jeito. Mas pelo andar da carruagem, muito provavelmente vai ficar pro novo governador fazer a sanção ou veto. Então tudo isso que nós falamos aqui são hipóteses de ser promulgada e sancionada, e promulgada essa lei do jeito que está, ou sofrer alteração de acordo com o interesse da população, a critério do novo governador do Estado regioniano. Se você tiver perguntas, dúvidas, sugestões sobre esse programa, é só colocar aqui embaixo que nossa equipe tem o maior prazer de responder. Um grande abraço e bons concursos em 2019. Um grande abraço e bons concursos em 2019.